MÚSICA 12 minutos e 40 A bola bate e abate Vem no Ninja, eu vou fazer o cruzamento Aí recebe um lançamento fenomenal Chegou a bola no Ninja Passou pelo Davi Ninja já vem, bota a bola na frente, zão de jogo Abriu o Nes, bota a bola no Ninja, aberto ao lado esquerdo Ninja levanta a cabeça, cortou a marcação do Gui Vai o Ninja, cruzamento de direita, marcação do Ninja Antônio, abriu a bola ponta pro Ninja Balançou o Gui, tenta dar uma trombada pro Ninja Pauta, resumindo a bola bate e aberto aqui O Juventude já vindo com o Ninja O 9 do gol é um contra o Henrique Ah, verdade, isso pode ter troca durante a pista Tá ligando, bom, lance do Ricardo 10 zagueiros, sangue frio, toca a bola no Ninja Ninja vira o jogo, tenta a bola no meio Zero crime pra você Vem de novo, Juventude, a bola chegando no Ninja Já dominou, driblou, botou a bola na frente Parou uma pouca jogada do Ninja Traga que arrisca Arriscou o chute, a bola chegou A bola vem no Pedro Henrique Recupera o Ninja, legal Boa, jogada do Ninja Abitragem do Marcaval, porque ele foi engalfinhado ali do Ricardo Botou a bola pra correria Chegou legal, bola no Ninja No ponto futuro pra cima do Pedro Henrique Ninja terminou pra cima do Marcação Parou, pensou, fez o cruzamento Não, dá pra curtir Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau